E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vou mostrar pra vocês como que tá aqui o andamento, né, do gol, tá, a reforma do gol aqui Isso pra vocês que a gente já fez, tá, que a gente vai fazer ainda, enfim, tudo que já foi feito, é, eu não tô fazendo sozinho, tá Quem tá me ajudando aqui a fazer as coisas é o Fabiano, muitos de vocês já conhecem ele aí, porque ele tem que ir lá no YouTube também, né Muitos que me acompanham, acompanham ele também, então vocês já devem conhecer ele aí, tá Quem não conhece ainda, o link tá aqui na descrição, tá, o link pro lado dele E ele tá me ajudando aqui a passar massa, a lixar, a fazer todas as coisas, tá E hoje vamos pra vocês aí, vou atualizar vocês do que já foi feito, tá, o que a gente já fez aqui A gente tá fazendo o carro aos poucos, tá, porque, tipo assim, a gente vai fazer tudo o carro, então, tipo, pra fazer tudo o carro a gente tem que fazer aos poucos, porque senão não dá certo, tá Então, a gente tem que ir por partes, cada parte, a gente faz de cada vez, tá Porque senão, a gente começa a mexer no carro inteiro e a gente fica louco, porque tem muita coisa pra fazer Então, a gente tá fazendo por partes, tá A primeira coisa que a gente tá fazendo aqui, ó, é mexer nessa região Nessas regiões aqui, tá, por dentro do paralama aqui E o que que já foi feito aqui? A gente já aplicou massa aqui, né, o Fabiano aplicou pra mim aqui a massa, né Aqui, aqui também, ó, que foi feito o serviço aqui, tá, e aqui Então, tinha solda, tinha ambulações aqui e tudo mais Que a gente aplicou uma massa pra tirar, tá A gente aplicou, a gente já lixou ela, tá Vai ter que lixar um pouquinho mais ainda Não tá 100%, tá Aqui também tem que lixar ainda Então, a gente não terminou ainda, tá A gente tá começando agora a fazer as coisas Como vocês podem ver aqui, ó O chão tá limpinho, né Tá bem branco Então, tipo assim, a gente já fez aqui Aqui do outro lado, ó Pra vocês também Aqui nessa parte aqui, ó Nessa lateral aqui A gente também tá mexendo já O Fabiano aplicou massa aqui, ó Nessas partes aqui, ó, tá vendo Aqui Aqui também, ó Foi feito o serviço tudinho aqui Só que assim, galera Essa massa aqui, ó Aqui já foi lixado um pouco, tá Mas Aqui ainda não Aqui ele não lixou ainda Vai ter que lixar, enfim A gente tá começando a fazer Esses cantinhos aqui, tá Do paralama Por quê? Porque A gente tem que colocar os paralamas de volta Depois, tá Ó, os paralamas dele que tá aqui, ó Os dois paralamas Eu também já fiz no seguinte, ó Aqui embaixo Ó, aqui, ó Ele tinha Quer ver, ó Isso aqui, ó Esse borrachão aqui, ó E aí eu tirei Esse gizinho tava tirando ele É bem fácil de tirar, ó Tem duas Porcas aqui, ó É só tirar essas porcas aqui E aí puxar ele que ele sai, tá É bem fácil de tirar Uma coisa que não consegui tirar ainda Foi isso aqui, ó Isso aqui é o guia do para-choque, tá O para-choque ele vem aqui, ó E tem outro Por dentro tem outro Uma garrinha aqui Vai aqui, ó Certinho, tá Isso aqui eu não consegui tirar ainda É Eu acho que tem que arrancar esse pino aqui Mas eu não tô conseguindo Enfim, depois a gente vai ver isso aqui ainda, tá Eu tirei dos dois Aquele borrachão eu tirei dos dois Para-lamas, tá E aí a gente tá fazendo isso aqui primeiro, né Porque a gente tem que Eu tenho que aplicar a massa aqui Lixar É Eu vou ter que aplicar um primer Pra dar uma quebradinha na massa Pra dar aquela É Aquele fundo, né Aplicar um pouquinho de primer aqui dos dois lados, tá E depois É Aplicar o bate-pedra Aonde vai bate-pedra que eu tenho que aplicar É Tem que aplicar o bate-pedra aqui É E depois pintar, tá Porque o bate-pedra é preto Tem que pintar tudinho, né Tem que pintar essas partes aqui Tudinho aqui, ó Tá vendo Pintar tudo É Aqui por dentro também dos para-lamas Ó Eu quero pintar também, tá Quero lixar bem isso aqui Tirar tudo essa Esse ferruxo Essa sujeira E aí eu quero Pintar Tipo jogar uma tinta aqui por dentro, né Dos dois para-lamas Pra ficar bonitinho Aí depois Porque a gente tem que É Tem que chamar o funileiro Pra ele colocar aqui o Os para-lamas, tá Tem que colocar os para-lamas aqui Alinhar certinho, tá Pra depois a gente começar a fazer o resto Porque daí eu vou pintar o para-lama aqui no lugar, tá E eu quero tirar o capô também Só que antes de tirar o capô É bom colocar o O O para-lamas, né Pra poder alinhar certinho E não fazer cagada Aí Aqui, ó O capô dele Eu já dei uma lixadinha aqui Só pra tirar aquele Tinha um verniz queimado aqui Mas isso aqui nem vou Contar muito no vídeo, não Pera aí Eita Espera aí É difícil Aí, ó Abriu o capô aqui Eu já comecei a lixar O cofre dele também, tá Eu lixei essas partes aqui, ó Vocês podem ver Ó Eu comecei a lixar Essa lateralzinha aqui também Lixei aqui um pouquinho, ó Nessas partes aqui Também tem uma lixada Só que, lógico Tem que lixar mais ainda, tá Não tá pronto Isso aqui tem que lixar bastante E tem que lixar essa lateral aqui também Tá Porque essa aqui eu não lixei ainda Só lixei aqui embaixo Ó Nessa região Porque tinha um ferrugem ali Tinha um negócio estranho Ferrugem Aí eu passei a lixa ali Até tirar tudo, ó Tá vendo Aí aqui eu mexi Mas tem que lixar ainda tudo isso aqui Bem lixado Aqui também tem que dar uma lixada de análise Nessa lateral aqui Enfim Tem bastante coisa pra fazer E não vai terminar tão cedo Né Então Basicamente é isso A gente fez só isso ainda Tá Parece pouco Mas é Dá trabalho, cara Isso aqui é trabalhoso de fazer, hein Ainda mais essas massas aqui, cara Pra aplicar aqui Lixar É Essa É fora Eita Tá ventando bastante aqui Vai ficar barulho de vento no áudio Mas vocês me descobrem aí Beleza Não é minha culpa É Aqui nesses cantos aqui É difícil de mexer, velho Porque É Você não tem posição pra lixar É É difícil É ruim Entendeu E massa também Eu não gosto muito de lixar massa Ainda mais esse cantinho aqui É ruim Pior ainda Tem que Lixar aqui embaixo Tudo mais Aqui eu ainda não Eu comecei a lixar já Mas eu não terminei Tem que lixar Indo um pouco mais, tá Então É tipo assim É um trabalho chato fazer Esse trabalho aqui É um trabalho chato de fazer, tá Eu não gosto de lixar massa Mas enfim Tem que lixar, né Tem que lixar bem Pra não ficar feio depois Tá Então Tipo assim É um negócio chato de fazer E demora Tá Demorado Tem que aplicar massa aqui também Nessa região aqui Que foi feito Um serviço aqui Foi tirado Tava podre aqui Nessa região aqui Aí foi tirado aqui Uma lata, né Cortado E solado o outro Aí tem que Dar um acabamento aqui Passar uma massa também Pra dar uma Melhorada aí, né Pra não deixar torto Pra não ficar estranho, né E depois tem que aplicar um bate-pedra também aqui Porque aqui também vai bate-pedra Vocês podem ver aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ele vai um bate-pedra por baixo Aí tem que aplicar o bate-pedra e tudo mais Então Tem bastante coisa pra fazer Tem que lixar o carro inteiro Tem que aplicar massa aqui Tem que aplicar massa aqui Nesses cantos aqui também Vixe, tem muita coisa pra fazer nesse carro E vai demorar pra terminar Vai demorar e não vai demorar pouco não Vai demorar bastante Então É basicamente isso que a gente fez Até o momento, tá Eu tô trazendo esse vídeo Pra atualizar vocês aí De como que tá o gol, né Como que tá a reforma do gol É Deixa eu ver aqui por dentro Aqui por dentro Foi feito na lenda, tá Tem que mexer ainda aqui Por dentro também Eu vou querer passar um Lixar esse suor aqui E dar um Quando eu for pintar Eu vou pintar a suor também, tá Eu quero ver se eu Jogo a mão de tinta aqui Só pra dar uma Deixar pintadinho, bonitinho Então É basicamente isso aí, tá Conforme eu vou fazendo as coisas Eu vou trazendo o vídeo pra vocês Eu não filmei isso aqui, galera Tipo assim Eu não filmei essas etapas aqui Porque, cara É tipo assim Uma coisa demorada Uma coisa chata de fazer Tem que aplicar Tem que lixar muito Então tipo assim Não é uma coisa legal De ficar Fazendo o vídeo mostrando, tá Então tipo assim Vocês não vão querer Também assistir isso aí, né Então Essas partes assim Eu vou Vou mexendo aqui Depois eu vou fazendo Mostrando pra vocês, tá Fazendo o vídeo Mostrando pra vocês Que eu acho bem melhor, tá Não é uma coisa Porque esse aqui é um Tipo assim Se eu fosse filmar isso aqui É demorado uns Dois dias Três dias Pra terminar o vídeo Então tipo Ficar filmando durante Dois, três dias Não é tão legal E Bom, galera Então é isso aí Trazendo esse vídeo Pra atualizar vocês Eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários, tá O que vocês estão achando A reforma Do vídeo aí Que vocês acharam do vídeo E também O que vocês querem Que eu trago de vídeo Pra vocês, tá Deixa as sugestões O que vocês querem saber Tá Do gol Da moto Enfim Qualquer vídeo Que vocês querem que façam aí Deixa aqui na descrição Do vídeo, tá Ô A descrição não Rapaz Tô ficando doido já Nos comentários Deixa aí nos comentários, tá Também tá fazendo Trazendo vídeo pra vocês, tá Sugestões de vídeos aí Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou não esquece De deixar aquele like Pra gente Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, beleza Aqui na descrição Tem o meu Instagram E também Do canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força, beleza O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui